Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E vamos aplaudir a Jesus Oh meus irmãos, tudo na paz? Nós vamos ter um encontro com Deus agora Na palavra dEle Ele se iluminando o seu coração Você é dono daquela bênção Você não fique mais em dúvida Pode reivindicá-la Exigir que o seu mal saia Você que está combatendo contra o mal Você veio aqui hoje para fazer mais uma batalha E pode ser a última batalha Que esse inimigo já está perdendo É só você continuar agindo Segundo aquilo que você sente na palavra de Deus Muitas vezes nós estamos batalhando Para vencer uma situação E Deus fala ao nosso coração De uma maneira muito clara A respeito de algo que nós estamos fazendo de errado Na mesma hora você sentiu Então Deus me dê a força Eu peço perdão Paro agora E a partir de agora eu quero fazer a tua vontade Aliás sempre nós devemos orar assim Senhor alguma coisa que não está lhe agradando Eu estou comendo alguma coisa Excessivamente aquilo que está me fazendo mal Dá um toque em mim E faz desprezar aquela comida E pegar uma outra Porque as vezes é isso que está acontecendo A Bíblia diverte A chaste mel Come o que te basta Para que não venha vomitá-lo Quer dizer, a vez a pessoa pega uma comida E só quer aquela comida Despreza as outras Eu tenho pessoa que até brinca Não, eu sou a favor da natureza Por isso que eu não como verdura Está de brincadeira? Deus colocou da verdura Propriedade que nós precisamos Nos legumes Para a gente poder usufruir daquilo E a pessoa só quer comer quatro coisas Dizem que o carioca gosta muito de bife Arroz com feijão e batata frita Mas só isso Não tem uma mudança? Tem, de vez em quando A mudança tem que ser constante Que as coisas quase tem o mesmo valor Quer dizer, então você come um pouquinho desse Um pouquinho daquele Vai fazendo assim uma seleção E seu corpo vai apropriando Daquelas propriedades Que nós somos aquilo que nós comemos Se comemos em excesso Mostrando para todo mundo O que é que costuma acontecer Eu acho que Deus colocou aqui A barriga para crescer Primeiro que a gente fala Sim, rapaz, eu estou ficando barrigudo Eu tenho que parar Então nós temos que comer Aquilo que Deus dá para nós Palavra de Deus, mesma coisa Não fica só no versículo Martelando não Aí se Deus abre outro Deus, me explica isso aqui Eu vou agir dessa maneira E Deus dá vitória Por exemplo O rei Davi Estava apresentando Salomão Filho dele E queria substituí-lo Por ordem divina E ele disse aqui No capítulo 22 De 1 Crônicas 22 Versículo 17 E Davi deu ordem A todos os príncipes de Israel Que ajudasse a Salomão Seu filho dizendo Presta atenção Porventura Não está convosco O Senhor vosso Deus Tem pessoas que não gostam Dos obreiros O pastor que faz isso É pastor Que está precisando Se arrepender um pouquinho Diante de Deus O obreiro é uma pessoa Que Deus colocou ali Para ajudá-lo É como a empregada em casa A madame fica destratando A empregada Mas quem é que faz a comida Quem é que limpa a casa Quem é que faz isso A empregada Por quê? Porque ela tem uns afazeres Que ganha mais E pode pagar uma secretária Então ela dá emprego Mas destratar uma pessoa Não Minha querida Você não sabe fazer isso aqui Eu vou lhe ensinar Isso aqui se faz assim Assim e assim Às vezes a gente vai comer Num lugar assim Uma pessoa assim Eu não sei comer É abrindo a boca Que põe na boca Eu falo assim Mas observa Como é que eles põem os talheres Missionário Eles colocaram duas facas Uma maior Outra menor Teve salada Teve Então a menor É para o prato inicial Para você comer E o garfo também é menor O outro é para o prato principal E lá em cima Pôs assim Uma colher Um garfinho E uma faquinha Foi Esse é para a sobremesa É só pensar Atenção Você vai e faz E se não souber Não é vergonha Como é que eu faço aqui Eu não sei Vamos dizer que eu vou Quando eu fui ao Japão Já aprendi né Tem que comer com aqueles Dois palitinhos Não dá Mas com o tempo dá Você põe ele aqui Aqui você faz Você pega ele aqui Você para E vai fazer Ele é normal Eles gostam de comer Não com a velocidade deles Eles põem uma caneca de arroz Que é assim Mas nós nunca fomos aprendidos nisso Eu fui comer na Índia Eu não imitei Restaurante de luxo irmão O rapaz lá de terno e tudo Com a camão comendo Não dá para mim Eu vou comer no garfo e faca mesmo Porque não dá Mas vamos ficar aqui agora Porventura não está convosco O Senhor vosso Deus Está conosco também pessoal Está com os obreiros Está com toda Vamos dizer A liderança da igreja E não vos deu repouso em roda Presta atenção Deu Porque vocês usaram a fé Porque tem entregado Na minha mão Os moradores da terra E a terra foi sujeito Perante o Senhor E perante o seu povo Disponde Pois agora O vosso coração E a vossa alma Para buscar O santuário do Senhor E levantar E edificar o santuário Do Senhor Porque assiste o seu povo Porque assiste o show da fé Já vem indoutrinado Um ou outro caso Que a pessoa não sabe Nem o que é uma oração Eles já estão aprendendo E quanto mais você ouve a palavra Deus mais fé você tem Mas tem uma coisa Que você precisa fazer Na hora que orar Orar de todo o seu coração Você está servindo a Deus Naquela hora Servindo Em pedir a intervenção dele E em mandar o mal embora É você que faz a obra E aí Deus honra a sua palavra E quando você fizer Diz a Bíblia Que você faz com toda a sua mente Com todo o seu coração E com todas as suas forças Para que Deus possa honrar Aquilo que você está determinando E se não conseguir hoje Ou melhor Só um pouquinho Mas não desista não Porque as vezes Deus está mostrando a você Que faltam mais coisas Deus não pode operar Enquanto nós não entramos na palavra Na hora que nós entramos na palavra Nós temos todo o direito De receber a operação de Deus E de fazer maravilha Como fizeram os nossos irmãos Do passado Toda a terra está sujeita A Deus agora Tudo que há na terra Está sujeito Por quê? Porque Jesus venceu o diabo Então é fácil nós vencermos E daqui a pouquinho Vamos aprender mais disso Vamos ver o que aconteceu Nessa campanha que eu fiz Esses dias atrás aí Foi Florianópolis A primeira reunião que eu fiz Nove horas da manhã E Deus cumpriu a palavra dele Meu irmãozinho A igreja de Florianópolis Não é muito grande Mas estava hiperlotada E Deus abençoou Maestro, por favor O sul do país continua sendo sacudido Pelo poder de Deus Agora é a vez do povo de Santa Catarina Se esforçar Levantar cedo Na fria Florianópolis E lotar A igreja da graça Para receber a palavra divina Através da vida do missionário R.R. Soares Muita atenção Naquilo que você vai sentir No seu coração Quando o povo Entende a palavra de Deus Acredita Aí Deus abençoa Agora a Bíblia diz Esforça-te E tem bom ânimo E eu te ajudarei Então você tem que se esforçar Muitas vezes A nossa luta É para tirar O negativismo Das pessoas São muito negativas Ah, não dá certo Não deu Para mim não funciona Isso é tudo Conversa do demônio Funciona Deus está do nosso lado O missionário Chama à frente Todos que sofrem Com problemas Para caminhar Amparada Marlene chega Para a oração Bem chegando Isso Essa não trouxe Pengala Mas trouxe alguém Ajudando ela Vai chegando Isso Após determinar a bênção O missionário A encoraja A ir movimentando As pernas Até caminhar E a bênção Acontece Levanta mais Está faltando direito Direito é levantar mais Direito e esquerdo Direito e esquerdo Vai fazendo O Senhor vai ajudar A senhora daqui a pouquinho O Senhor vai ajudar Daqui a pouquinho Pode deixar comigo Agora se quiser Eu quero um pastor Aqui atrás Mas não é para segurá-la Não Se precisar Vai andando aqui agora Se precisar Você é responsável Anda mais Vai andando Quanto tempo Você não fazia isso? Um ano Agora sem chorar Agora você tem que rir Jesus está curando a senhora Nada de choro Hoje é festa Olha essa aqui Pessoa que anda Lindo que ela está Olha só Vai passeando Vai passeando Vai passeando Vai passeando Vai passeando Oh glória a Deus Oh glória a Deus Só vem aqui Vou mostrar para vocês Aqui 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 tem escada Aqui Nada de fazer o que Isso Irmãos Essa aqui Chegou a estar Toda negativa Agora só parece uma moça Na passarela Vamos na passarela de Jesus Aqui Aquele andar bonito Aqui na beiradinha Que só não cai não Olha só Olha só pessoal Olha que coisa linda Volta para cá agora Volta Volta Olha que coisa linda Aprumado E andando Deus devolve a mocidade Tudo nela Está pedicendo o Senhor Agora Tem que pedicendo E você irmão Isso Vem cá Olha que passo bonito Isso glorifica A Deus Pessoal Não vê esse negócio Que a idade chegou Não Tem que levantar a cabeça Levantar o ombro Que o torce E dizer Jesus vive Eu tive um AVC Em setembro de 2022 Me paralisou Todo o lado esquerdo E eu era canhota Na verdade Me mobilizou toda Andava ação Com apoio Primeiro comecei na cadeira Depois com os apoios Com os amigos Me apoiando Bengala humana Como diz o pastor Jesus chegou Para me curar Foi o que eu pensei Que eu tinha certeza Que Ele estaria aqui A vida não iria me abandonar Agora E eu fui criando confiança E fui pegando aquela força E aquele amor Aquele amor Foi crescendo E deu tudo certo Está feliz de poder andar sozinha Maravilhamente Está emocionada com essa bênção Muito, 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 muito Vou voltar a cabeça para casa E mais vencedores Eles comemoram a cura O senhor estava quanto tempo Assim Já abriu Já abriu E agora Nem vai sentir Vai Depois o doutor Vai mandar o senhor tirar isso Mas isso é com o doutor Não é comigo não Cada um na sua área Sai andando Sai andando Sai andando Sai andando amigo Deus segura Olha que coisa linda Olha que coisa linda Volta para cá Volta irmão Volta irmão Volta Volta andando Vai andando mais Vai andando mais Só tem que fortalecer Muito tempo você não faz isso Vai andando e pisando firme Quanto tempo você está com essa muleta Estou dia 4 De maio agora Eu operei e botei parafuso E não estava podendo andar sem ela Não estava podendo andar Então agora anda mais rápido Agora Tudo que o senhor fizer aqui agora Olha já está até correndo O missionário R.R. Soares Faz a contagem De quantas pessoas ficaram sem dores Após a oração E registra 42 curados Tem 8, 9 40 pessoas Ou 41 agora 42 Vamos aplaudir a Jesus Que é lindo Irmãos É isso que Deus faz E quer fazer aqui hoje Em toda reunião Você não pode ir para a igreja Achando que o ano é dia de bênção O senhor Deus não muda Ele fala Eu não mudo O que ele é Uma reunião Ele é em todas E nós não estamos chegando ainda Ao potencial dele E Deus quer que nós cheguemos A Bíblia diz para nós Temos que prosseguir Em buscar o senhor Deus E nos fortalecer Na mão dele Vamos ouvir uma palavra Que ele colocou No meu coração Está no livro de Romanos Capítulo 5 Versículo 12 Até o 17 Isso aqui vai preparar O seu coração Para a hora da oração E nós vamos orar Até o final aqui Em nome do senhor Jesus Diz assim Pelo que Como por um homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado A morte Assim também a morte Passou a todos os homens Por isso que todos pecaram Quer dizer Adão pecou A natureza do diabo Entrou Passou por nós E nos contaminou E isso acontece Com todo mundo Que vem ao mundo E só muda Quando você entende O evangelho Tem que entender E aceita Jesus Na sua vida Como salvador Senhor da sua vida Aí você é perdoado Lavado no sangue de Jesus Santificado pelo Espírito Santo Na escritura E é inocentado Da culpa que você tem Pelos dias que você fez Deus é perfeito Você é restaurado Perfeito na presença dele Aí começa a caminhada Você vai aprendendo mais Vai se fortalecendo Pouco tempo Você é uma verdadeira bênção Por que diz assim Versículo 13 Até a lei Quando Moisés deu a lei Estava o pecado no mundo Ele que mandava Mas o pecado Não é imputado Não havendo lei Não havia lei Então não era imputado Mas as pessoas Agiam errado Só que não eram culpadas Aí Deus deu Uma brecada Vamos falar assim No pecado Ele então Instituiu a lei de Moisés Se a pessoa Começasse a praticar a lei de Moisés Ela se livrava Dessa operação do pecado Hoje não é a lei de Moisés Porque ela não era perfeita A lei de Moisés Era o seguinte Vamos dizer que tinha Cem mandamentos Se você cumprisse Noventa e nove E um não cumprisse Você ainda era transgressor E a lei agora Qual que é? Está lá em Tiago Um vinte e cinco É a lei perfeita Da liberdade Você aceita Jesus Você é regenerado Espiritualmente falando Seu espírito Está ligado De Deus Se religa Chama-se Novo nascimento E você passa a andar com Deus Aí você vai aprendendo A palavra E vai crescendo E em pouco tempo Você é uma verdadeira bênção Versículo 14 agora No entanto A morte reinou Desde Adão Até Moisés Era o período Que o diabo Mandava aqui Desde Adão Até Moisés Até sobre aqueles Que não pecaram A semelhança A transgressão de Adão Ou qual é a figura Daquele que havia de vir Mas não é assim O dom gratuito Como a ofensa Vamos prestar atenção nisso Porque se pela ofensa De um pecado de Adão Morreram muitos Muito mais A graça de Deus E o dom pela graça Que é De um homem só Jesus Cristo Abundou sobre muitos Agora o que abunda O que reina É o dom da graça O que é a graça de Deus Essa ação de Deus Que perdoa pecado Cura os enfermos Prospera as pessoas Faz as pessoas Voltarem a ser dele E serem usadas por ele Mesmo que tenham sido usados Pelo inimigo De maneira muito suja Muito má mesmo E continua assim Versículo 16 Mas não foi assim O dom como ofensa Por um só que pecou Porque o juízo Veio de uma só ofensa Na verdade Para a condenação Mas o dom gratuito Veio de muitas ofensas Para a justificação Então quando o homem Estava no ápice Do seu pecado Separação Distanciamento de Deus Deus mandou o filho dele O filho dele Veio para quê? Para nos substituir Tomar o nosso lugar Pagar o preço Das nossas transgressões Iniquidades Pecados E tudo passa Missionário Eu tenho uma consciência Que não me deixa Em paz De alguma coisa Que eu fiz errada Isso é verdade Mas se você Provar do dom de Deus Essa consciência Vai ser restaurada E essa acusação Vai sair Você vai ser uma pessoa Que vai andar Pela lei da consciência Mas não da consciência Passada Do pecado Agora você vai ter Nojo de pecar Não vai querer mais Aquela vida errada E ao contrário Você vai querer Ser de Deus E ainda que você tenha A oferta mais Delumbrante para pecar Só uma vez Eu não quero Eu sou nova criatura Eu nasci de Deus E eu vou ser uma benção Em nome de Cristo É assim que se faz É assim que eu aprendi Cedo na vida E graças a Deus Estamos de cabeça erguida Fazendo a vontade do Senhor E não foi assim O dom como a ofensa Por um só que pecou Porque o juízo Veio de uma só ofensa Na verdade Para a condenação Mas o dom gratuito Veio de muitas ofensas Para a justificação Que é justificar Inocentar Deus quer inocentar você Porque sem Deus Com tentação do lado Você achava até Prazerosa a coisa E tem uns que ainda acham Ainda não estão Estão completamente salvos Estão na igreja Mas não aprenderam Que isso não se faz Estão se sujando Ao invés de estarem Se limpando E Deus falou uma coisa séria Quem está sujo Suje-se mais ainda Mas quem está limpo Purifique-se mais ainda E nós já estamos limpos Pelo sangue de Jesus Nós aceitamos Jesus A grande acusação Foi tirada Agora nós podemos Levantar a cabeça E não fazer coisa errada Fazer o certo Em nome de Cristo Versículo 17 Vai dar uma força Para você Muito grande agora Por quê? Se pela ofensa De um só Adão, né? A morte reinou Por esse Reinou Por causa do pecado A morte reinou Mandava Dominava Morte A natureza De Satanás Dominava as pessoas E reinava Muito mais Os que recebem A abundância Da graça Quer dizer A graça não vem Por conta gota Você passa a ser Uma benção Só tem que ir aprendendo Para poder não errar E aí nós estamos aqui Para ensinar a você Como eu estou fazendo hoje Muito mais Os que recebem A abundância Da graça E do dom da justiça O que é o dom da justiça? Nós somos autoridade Para fazer a obra de Deus Se nós não queremos Uma coisa Mandamos embora Ela vai Mas a minha não vai Porque você ainda Não está maduro Mas vai sair Vai crescendo Que Deus vai Fortalecendo você Num momento desse Vem o toque de Deus E você é curado Você é libertado E passa a ser Uma pessoa boa Esse, ó É Muito mais Os que recebem A abundância Da graça E do dom Da justiça O dom da justiça Também não vem Minguado não Vem com abundância Tem duas abundâncias aqui A da graça De Deus E do dom da justiça Mas se eu tropeço De novo E caio em pecado O que eu faço? Primeira de João 1,9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele, Deus É fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Acabou A gente volta A comunhão na hora Muito mais Os que recebem A abundância Da graça De justiça Vão fazer o que? Reinarão Depois da morte Não Em vida Por um só Jesus Cristo Irmãos Agora é o tempo De reinar Agora é o tempo De você se assumir Em Cristo Eu vou fazer Uma oração Agora por toda Pessoa Que diz Missionário Eu tenho tropeçado Na vida Eu preciso Do perdão E eu vou pedir A Deus Para perdoar você Para lavar você No sangue de Jesus Vou pedir para lhe perdoar Para não ficar Nem um cisquinho Desde o momento Que você nasceu Ó Até agora Se você quiser Ele vai perdoar Aí você não vai ter mais Nada que o diabo Vai poder Dependurar em você Porque ele dependura Nesse pecado E fica só falando No seu ouvido Ô bobo Ô boba Só uma vez Não custa nada Você vai gostar Não Ele não vai encontrar Mais gancho Que não tem mais Pecado para ele Eu pergunto a você Você gostaria Que orasse Para você Ser perdoado De todo o pecado Você poder Estar diante de Deus Enfrentar o mal E vencer É isso que estou Oferecendo para você Quem quer Levanta a mão assim Direita para o céu Olha para cima Como se não tivesse teto Como se estivesse Mirando o rosto Jesus fala Jesus Eu quero Então fica de pé Que vai ser agora Glória a Deus Irmão Isso aqui vai mudar Sua vida A partir de agora Você vai pegar a Bíblia E já vai começar A entender um pouco mais E não esqueça De vir toda semana Aqui Para receber mais de Deus Porque até o dia Que Deus lhe levar Você tem muita coisa Para aprender E tomar posse Ele sabe Que pôs em você Na sua criação Cada um de nós Ele pôs Muitos talentos Que a gente não conhece Mas agora Mas agora vão começar A florar E Deus vai lhe abençoar Curve a cabeça E feche os olhos E diga assim Senhor Deus Eu estou aqui Para mudar de vida Eu aceito O Senhor Jesus E eu recebo A Ele Como meu Salvador E meu Senhor E eu confesso Que em toda a minha vida Eu tenho pecado Por pensamentos Por palavras Por atos De modo consciente Ou inconsciente Perdoa-me Senhor Lava-me No Teu sangue Purifica-me Pelo Teu Espírito Na Tua palavra Inocenta-me Pelo Teu nome E pelo Teu Espírito De toda a culpa Dos meus erros Agora eu vou orar Por você Pai Que coisa bonita agora Não só aqui na igreja Mas pelo país Quantas milhares Ou milhões de pessoas Estão orando Deus é grande audiência Da Hit agora O pessoal está aprendendo Que esse canal Não tem somente Ele não somente Não tem prostituição Coisas erradas Mas Ele tem coisas boas O dia todo E Deus Isso está mudando A face do país Eu agora proíbo O diabo Tocar em qualquer pessoa Desde o alto Da cabeça Até a planta dos pés E eu digo Diabo Acabou Essa pessoa Agora aceitou Jesus Ela é filha de Deus Ela está lavada No sangue Santificada Pelo Espírito Santa Palavra Inocentada Pelo nome de Jesus E pelo Espírito De Deus E agora não tem mais culpa E você não pode Tocar mais nela Saia dessa pessoa Agora Deu fora Em nome de Jesus E você diz Eu creio Olha pra mim Deus abençoe muito você Acabou Agora fica firme Em pouco tempo Você vai ser uma fortaleza Isso é Deus que vai fazer Ele vai orientando A gente prega isso Prega aquilo ali Você vai pegando Essa comunhão aqui É muito boa Quem só fica em casa Está perdendo Tem que vir Porque aqui você abre o coração Você vê pessoas abrindo o coração E vai ver muita coisa aqui hoje Agora você que veio hoje Eu vou lá receber a oração Do missionário Chegou a hora Vem aqui a frente Que eu vou orar Você tem algum problema De saúde E de qualquer coisa Mas vem depressa Daqui a pouquinho Eu vou proibir Quem quer vem agora Fica um do lado do outro Aqui ó Chegou a hora O diabo não quer que você venha não Você vem pra isso Até hoje não Hoje sim Você toma posse Em nome de Jesus Vem cá E os outros podem sentar Os que vieram pra isso Vão chegando aqui Fica um do lado do outro Que eu já vou orar Com todos vocês Você vai provocar o mal agora Está olhando pra mim Que é assim Que você vai ser abençoado E eu vou mandar Esse seu mal embora Em nome de Jesus Curve a cabeça Feche os olhos E diga assim Senhor Deus Eu estou aqui Na tua presença Para receber A minha bênção O meu problema É este Agora fala pra Jesus Corre É baixinho Ninguém precisa ouvir não É só você e Jesus Agora Fala pra glória de Deus Só Mas fala sério Olho fechado Você está orando agora Deus vai abençoar Eu vou orar agora Agora é você Eu ajudando você E você Já com a graça De Deus Mandando o mal embora Fechou os olhos Você não vai receber Benção assim não Fecha os olhos Você está orando Você tem que Concentrar a sua fé Aqui não tem mágica Eu não sou mágico E vai ver outros Que vão ser curados Você não vai ser curado Agora eu vou dizer o seguinte Pai Em nome do Senhor Jesus Eu venho a ti Em favor desse povo Que está aqui diante Do altar Pessoas que sofrem Com problemas de saúde Perturbações Todo tipo de sofrimento Meu Deus Eu vou mandar esse mal Embora agora E ele vai sair Eu agradeço ao Senhor Pelo que o Senhor fez E vai fazer agora Eu assumo essa autoridade Que Jesus me deu Diante de ti Pai E eu agora digo o seguinte Toda doença Que está nesse povo Todo espírito de enfermidade Que está alojado Desde o alto da cabeça Até a planta dos pés Para o lado de fora Para o lado de dentro Você vai sair agora O mal Você vai desaparecer Dessa pessoa Tem gente aqui Demônio Que você tem atuado Muita pessoa Quase tem hora Que morre Ela vai quando Deus A chamar Mas não agora Agora ela é filha de Deus E eu exijo Pega o que o Senhor E vai embora Fecha os olhos Você está orando Você está numa batalha Não olha para ninguém não Agora em nome de Jesus Sai do ouvido surdo Sai do olho embaçado Da vista cega Vai saindo agora Do joelho Entrevado Do tornozelo Que está mal Da coxa Da coluna Das vértebras Dos discos Vai saindo Que eu estou mandando agora Não estou pedindo Eu estou exigindo Pega o que é seu agora E saia do peito Com fé Então faça assim Quem não podia levantar O braço Que conseguiu agora Levanta a mão Só não conseguia levantar Só não conseguia levantar Antes Não Até que altura Só levantava Eu levantava pouquinho Porque eu tomei a vacina E daí Daí me atacou A senhora é uma daquelas Que a vacina atacou Tem muita gente Tem muita gente Com essa sequela Isso Isso há quanto tempo Que aconteceu? Ah vai fazer uns Foi a última Que eu tomei De pilamonia Então E agora? Agora Glória a Deus Que bom Quem tem problema No joelho Na perna Ou na coluna Presta atenção Eu vou ensinar você A fazer aqui agora Em nome de Jesus Em exercício Que vai esquentar Vai subir lá E vai soltar o que tiver A junta está dura Mas Deus vai soltar agora Olha como é que eu vou fazer Olha Direito e esquerdo Vai fazendo assim Sem tirar o pé do chão Um pouquinho que você fizer Já é bom Vai fazendo Agora levanta o calcanhar Para fazer mais um pouco Assim mais a frente Levanta Levanta Vai fazendo Esse aqui está fazendo bem Vai fazendo assim Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Você que não pode levantar Levanta Depois você Você que está mancando Vai fazendo isso Vai acabar com Esse manquejamento Vai fazendo em nome de Jesus Olha como é que o missionário Está fazendo Olha Olha Você está rindo Porque Está certo que eu só tenho 25 anos Você já está velho para isso Quando eu tinha 50 Eu chutei Vai embora Comecei de novo Estou com 25 Vai fazendo isso Agora sim Cuidado com a pessoa do lado Faz assim Só não dá coxa nele não Mas pode fazer Isso Missionário Soltou agora Soltou? Conta para mim Soltou agora? Sua perna ficou melhor? Ficou melhor? Já dói Dói um pouquinho? E o que? Como é que está? A dor na rota do joelho Melhorou um pouco? Melhorou Está melhorando É assim que começa Olha Vamos supor Que eu esteja velhinho E sou daquele velhinho Que só anda de centímetro a centímetro Você já deve ter visto assim Para poder Não é? Mas depois da oração Estou andando de dois em dois Já melhorei 100% Eu só era um Agora é dois Estou andando cinco 500% eu melhorei Então é assim que tem que ser Positivo Aquela mulher que desfilou lá Ela estava negativa Ei meu não sai nada Para de ser negativa mulher Desse jeito Falei com ela assim Deus está operando Pega a bênção Só olha para o diabo Olha para Jesus Daí um pouquinho Ela começou a andar Livre completamente Agora Quem estava com o problema De mancar aqui Andava mal Quem andava mal aqui? Como é que o senhor chegou andando aqui? Eu cheguei mancando E manca igual o que eu quero ver Abre o caminho para ele aqui Anda mais rápido Anda mais rápido Anda mais rápido Deus está liberando o senhor Ainda está um pouco mancando Agora Vem agora Mais rápido agora Bem mais rápido Vem mais rápido Já está até correndo o pessoal Olha aí Ele não corria mesmo Vai mais ali Deus está operando Agora o senhor não pode parar não Agora pega uma corrida aqui Pega uma corrida Vai até o final lá Sai correndo o pessoal Olha aí pessoal Virou atleta pessoal Aleluia Glória a Deus Amém Quem mais aqui ficou bom da perna aí pessoal? Você tem que fazer exercício irmão Você tem que contar Não pode O senhor é do que amigo? A perna Como é que o senhor chegou andando aqui? Eu cheguei Há uns dias Bom faz tempo Faz tempo Mas eu vim aqui Sexta-feira Eu vim Sem buscar essa cor Sexta-feira Eu vim com uma oração do pastor Jaime Melhorou Cada dia está melhorando Cada dia mais Quando o senhor chegou aqui A primeira vez Como é que o senhor estava andando? Ah Não é a primeira vez que eu vim reclamar disso aí não Mas eu vim muitas vezes que eu vim Mas mostra pra mim como é que o senhor chegou Eu vim assim Desse jeito assim? A perna aqui Assim E eu tinha que pôr a mão também aqui Aqui Eu fui no médico O médico disse que tinha que colocar a prótese Mas não vou colocar não Qual é uma prótese? É que eu tinha que colocar Então anda normal agora aqui Sai da frente pastor Sai da frente que ele tem pressa Olha aí pessoal Olha só Olha só Agora volta pra cá E sai uma corridinha que o senhor já pode Aí Oh glória a Deus Irmão é assim Começa desse jeito Tem mais alguém? Você Eu estou com problema na lombar E na cervical E na dorsal né E o joelho quando andava doía E ele incha muito Hoje estou me sentindo melhor Está melhor? Estou Amém Glória a Deus Já está pra andar? Já Já Inclusive eu assisti o senhor semana no show da festa Quando eu fazia esse exercício Eu estava na sala com muita dor Aí eu levantei Comecei a subir a escada e descer a escada Vamos fazer o seguinte Vocês vão sentar agora E eu vou voltar ao seu lugar Depois vai ter outra oração Eu vou chamar aqui a novela da vida real E o pastor Jaime depois vai ficar com vocês Em nome de Jesus E vai fazer oração Porque eu tenho que sair pras campanhas E eu vou em nome de Jesus com a sua oração Mas sábado agora eu vou estar com vocês aqui Sete, nove e onze Vai ser o sábado das maravilhas Alguém está sofrendo? Convida pra vir aqui pessoal É pra todo mundo essa besta Não é só pra um grupo não Não tem uma pessoa que não tenha direito de vir Porque Jesus morreu por todos Pagou o preço por todos E domingo serão seis reuniões Sete, nove e onze Comigo E depois com o pastor Jaime Quatorze, dezesseis, dezoito horas Porque domingo É sábado, domingo Agora nós vamos preparar você Pra santa ceia da outra semana É quando Deus vai visitar o seu coração Se você gosta de emoção com Jesus Você venha na santa ceia Que você vai ver o que Deus vai fazer Vai ser muito linda a reunião Em nome de Cristo Amém? Então vamos fazer isso Maestro, coloca pra mim aí agora A novela da vida real Em 2019, Doroteia sofre um acidente Um tombo bate em cima da coluna E daí ficou pior Cada vez pior Até cadeira de roda Tinha que usar Eu achei que nunca mais eu ia caminhar Não tinha como trabalhar, entende? Quem fazia tudo era os outros Não podia fazer quase nada De cadeira de roda Fazendo oração Todos os dias escutando Era isso Pagava copo de água Usava litro, tomava E foi melhorando Três meses aí Depois eu consegui caminhar de novo Usando a ferro Ela agou a cadeira de roda Desde que eu saí da cadeira de roda Eu continuei com as dores Nas costas Toda parte das costas Ela não podia fazer as coisas Assim sozinha Pra levantar do sofá Eles tinham que me ajudar Ajudar ela a levantar Quando levantava Pegava a coluna aqui Assim em cima Não conseguia se abaixar direito E dor nas pernas Assim, né? Eu não aguentava Tomava duas em duas horas Remédio contra dor Mas eu pensei Não, mas Tem que apelar pra Deus Pra me ajudar, né? Porque eu já tava assim No último Pela televisão Dorotea fica sabendo Das campanhas de fé Que o missionário R.R. Soares Fará em Porto Alegre E na tarde do dia 9 de agosto De 2022 Ela participa com dor Mas determinada A deixar para trás Todo aquele sofrimento R.R. Soares disse Quem tinha uma coisa Que tava doendo Queria fazer oração Eu só pensei Ah, eu vou ficar boa agora Essa bênção eu vou levar Eu peguei e botei a mão Não, não te doía Eu te peço agora Coloca debaixo do pé Dessa pessoa Esse inimigo Que tá na coluna Que tá nas juntas Que fez o derrame Que a pessoa Ficou toda torta Que fez a artrose Que fez essa pessoa Ficar assim Ou o acidente Que inutilizou ela Pois pai Agora eu quero liberação Pra todo mundo E quando terminou a oração Assim Eu achei mais nada Parou Pastor Vitor Ele levantou E disse Quem Tinha ajudado Alguma coisa Tinha passado Era pra levantar a mão Aí eu levantei Uma dor que eu tinha Hoje de tarde Me deu até Nas costas Aqui pra baixo Não conseguia Mexer direito Não conseguia mexer direito É E como o senhor disse Assim Uma dor assim do lado E aí O senhor fez a oração Passou Passou tudo Jesus curou Vamos aplaudir a Jesus Hoje curada Ela caminha feliz Sem precisar De nenhum apoio Foi três anos De sofrimento Que eu tive Que eu não consegui Caminhar E Caçar dor Ela não sentiu mais nada Ela ficou melhor Hoje eu caminho Sem ajuda Tinha outra pessoa Pra me segurar Hoje está 100% Não tomo nada mais Nenhum Remédio De nada Pra dor Agora eu posso Pegar a vassoura Vare Baixar E a levantar Sentar no sofá Hoje eu estou muito feliz Com o que Jesus fez Com a minha mãe Eu estou patrocinando Ele também Por causa das outras pessoas Quem não consegue ir No culto Agora eu estou muito feliz E estou curada E não sinto mais nada Aleluia Ainda toda a honra E toda a glória Repararam Repararam uma coisa Em casa Já houve a melhora Largou a cadeira de roda Mas aí Tinha ainda A dificuldade Pra ficar sozinha Mas o que a Bíblia fala Lá em Provérbios Capítulo 4 Versículo 18 Ele vai colocar ali Eu vou ler com você Provérbios 4 18 Veja só Mas a vereda Dos justos É como a luz Da aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser dia Perfeito Então olha Às vezes começa Vai dizer Como o senhor Ela falou Era só isso aqui Opa Já começou a fazer isso aqui Daqui a pouco Daqui a pouco Vai E ela foi Em casa Ela levantou Da cadeira de roda Mas não conseguia Levantar sozinha Depois Já conseguia Ficar de pé Como vocês ouviram Hoje aqui Tem pessoa que começou A ser curada em casa Hoje completou A gente está completando A gente vai completar Não desista A obra é completa A Bíblia fala Vamos para Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Dendo por certo Isso mesmo Que aquele que em vós Começou a Boa obra A aperfeiçoará Até o dia Até o dia Que o louvor Vai ser completo Pessoal Então Entenda Vá A obra Está sendo feita É como uma pessoa Que chega na igreja Ela chega Nasce de novo Mas é um bebê Na fé E muitas coisas Ele vai deixando Ah mas ele está Na igreja Mas é muito nervosinha Muito assim Ela está assim Mas vai crescendo Vai crescendo E os frutos Do espírito Vão aparecendo Quais são os frutos Lá de Gálatas 5 22 O amor Começa a aparecer Alegria A paz Né A mansidão Benignidade Fidelidade Tudo lá que está Olha só A temperança Que é o domínio próprio A pessoa começa a crescer Vai crescendo mais e mais Na palavra de Deus Vamos responder as perguntas Do povo de Deus Primeira Por favor Missionário Várias lutas Várias lutas Marciais Sim Então o esporte é bom Deve ser praticado Deve ser incentivado Nós temos aqui Na igreja Não tem o mestre capoeira Aqui Entenda bem Tem pessoas Como temos faixa preta Jiu-jitsu Vários lutadores Que frequentam São membros da igreja Então o esporte Deve ser incentivado Segundo Missionário Como posso diferenciar Um sonho dado por Deus De um sonho normal Bem Primeiro que o sonho Dado por Deus Sempre é dentro Da palavra de Deus Quem é que nunca Teve um sonho Dado por Deus Né Agora Quando é que você O sonho Alguma coisa que você deseja Está no seu coração E você simplesmente Fica com aquilo No coração Sonho não quer dizer Só você sonhar A noite Ter um sonho Agora muita gente Tem que aprender também Quando o sonho É demoníaco Um sonho Aconteceu uma coisa Você está contra a palavra Vamos ficar com essa parte Está contra a palavra Nunca vai ser realidade Em nome de Jesus Porque Deus Não vai perturbar Nem o seu sono Sonho ou pecado Por exemplo Não fique satisfeito Pelo amor de Jesus Nunca vai acontecer Eu sou homem de Deus Ela diz É mulher de Deus Sonho que alguém Da família vai morrer Não tem esse sonho Às vezes Ah Deus avisou Que a pessoa vai morrer Não Nunca vai acontecer Agora Em nome de Jesus Eu proíbo essa ação Nunca que eu digo Essa ação do diabo Que vai acontecer um acidente Uma vez uma pessoa morreu Muitos anos Até foi um pregador E a pessoa disse assim Ah pastor Jame Eu sou igual a morte dele Ah por que você não repreendeu Tinha que ter repreendido Então Quando o sonho É dado por Deus Você tem uma convicção O próprio Espírito Santo Lhe dirige Não esqueça O que a Bíblia Sagrada diz O filho de Deus Ele é dirigido por quem? Pelo Espírito de Deus Veja comigo Romanos 8.15 Por favor Romanos 8.15 Diz assim Ó Porque não recebeste O Espírito de escravidão Para outra vez Estades em temor Mas recebeste O Espírito de adoção De filhos Pelo qual Clamamos Abba Pai Vamos para o 16 O mesmo Espírito Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Olha o 17 E ele diz E se nós somos filhos Somos logo herdeiros também Herdeiros de Deus E herdeiros com Cristo Se é certo que com ele padecemos Também com ele sejamos glorificados Então o filho de Deus Ele é dirigido pelo Espírito de Deus Não tem confusão nele Ah, mas se esse sonho é de Deus Se é de Deus O próprio Deus mostrará para você que é dele Se é um alerta sobre alguém Que você deve interceder Você deve interceder Não que Deus não fale por sonhos Ele é Deus Ele é soberano Para falar com você Da maneira que for Mas nunca esqueça Sonho ou qualquer outra coisa Não pode contradizer Palavos de Deus Contra a palavra de Deus É pecado Repreenda Em nome de Jesus E se Deus tem mostrado Alguma coisa Um sonho para você Você ora Repreende aquilo Em nome de Jesus Tá bom? Vamos fazer o seguinte Abrir o coração Por favor Missionário Fui demitido do meu emprego E desde então Tenho vivido um verdadeiro caos As contas não param de chegar E fico desesperado Por não poder arcar com elas Quero sair dessa vergonha Por isso peço ajuda espiritual O que devo fazer? Olha, o missionário conta Claro, não li o conto De uma posse da benção Uma experiência que ele teve Ele tinha um bolinho de um resfriado Não era curado Nudo Aí ele leu o livro O nome de Jesus Aprendeu de uma posse da benção Exigir a saída do mal E um dia Deus mostrou para ele Que ele orava Ele tinha fé Entenda bem Para a cura Mas não tinha fé Para a prosperidade Como deveria ter Quando eu digo prosperidade Não é ficar milionário não A igreja Precisamente em 1985 Início do Estava com dificuldade Para pagar as contas Já viu aquilo Era uma dificuldade Atrasava alguns dias E uma vez Um homem de uma emissora Ligou Falou uma porção de coisas E tudo E o missionário até pediu a Deus Para tirar a vida dele Ele disse Bem que Deus não ouve essa oração Né? Aí ele estava orando De repente ele lembrou Se Jesus esqueça Se funcionou na minha saúde Ele falou assim Vai funcionar na saúde financeira Da igreja também Aí ele entrou em oração Diabo Tira a mão Entenda bem Do dinheiro da obra de Deus Tudo isso Daquilo Daquilo Bem 1985 Faz as contas Quantos anos se passaram 38 anos Não pagamos mais com atraso Não tem Você pode ver o Brasil Como nós temos hoje Quantas igrejas Entenda pelo Brasil Não devemos nada para ninguém Mas por quê? É a mesma coisa para você Você tem que exercitar a sua fé Também nessa área Diabo Tira a mão do meu dinheiro Tira a mão em nome de Jesus Espírito devorador Fora Porque ele está sem renda Para pagar as contas Então tem que entrar A mesma fé para a saúde É a mesma fé para a vida financeira Não esqueça disso Coloque a sua fé em ação Que vai funcionar Tá bom? Agora vamos falar das missões Hoje nós vamos mostrar África do Sul Trabalho da Bonito Deus abençoando Hoje também tem Depois mais tarde Pessoal que está assistindo aí Na sexta-feira Nós estamos aqui No cu das nove horas De domingo Então deixa eu mostrar Algo muito forte Para você da África do Sul E depois nós vamos ter Um clamor Por todas as nações Nós estaremos aqui Com as bandeiras Das nações Que alcançamos hoje Que são 191 países Por favor As missões na África do Sul Continuam frutificando Desta vez Estivemos na cidade De Durban A terceira maior Do país O bairro de Chesterwood É repleto Em sua maioria De indianos E através De uma ação social E evangelística Houve alimento físico E espiritual Para estes irmãos Momento de cultuar Ao Senhor Jesus Tu és o médico dos médicos Tu tens o fogo e o poder Toque eles Desde a planta dos pés Até o alto da cabeça A dor sumiu Ela saiu? Desapareceu? Vamos! Adorem! 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 Por quanto tempo Você sofreu com essa dor? Muito tempo Mas agora ela está livre Vamos! Movem! Como? Você não conseguia Levantar os braços assim? A semana inteira A semana inteira E agora você foi liberto? Sim Mova os braços agora mesmo Mova, mova, mova Começava aqui E subia até o pescoço Você notou que foi liberto? Mas agora estou liberto Aleluia! Adorem ao Senhor! Eu quero agradecer a Deus Pelo pastor Santos E sua equipe Por termos tido Um momento maravilhoso O culto que tivemos hoje Foi tremendo Nós vimos a cura sobrenatural A libertação Queremos agradecer A comunidade da Avenida Crimbi Pela presença E por terem recebido A palavra de Deus Agradeço pela sua humildade Pelo fato de ser um homem atarefado Ele tirou um tempo Para vir orar conosco E assim vimos a manifestação Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Como vocês podem ver Eles estão sendo alimentados Estão sendo ajudados As pessoas estão sendo ajudadas A terem um alimento Sabe? Porque a Bíblia diz Se alguém tiver fome Tenha essa pessoa o que comer Não deixe as pessoas passarem E sem levar nada E é isso que nós estamos fazendo aqui E eu realmente acredito Que as mesmas mãos Que estão servindo Irão receber muito Muito mais Em nome de Jesus A concretização dos sonhos de Deus Em tantas nações Se inicia a partir de pessoas Que aceitam o chamado No coração Estava passando por um momento Muito difícil com uma neta Que eu estava cuidando dela Aí eu decidi patrocinar ela Patrocinei conversão da Isabel E ela estava com muitas más influências Envolvimento com droga E a Isabel veio para a igreja Se converteu E hoje ela faz parte do louvor da igreja Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Vale a pena Vale muito a pena A gente levar a palavra de Deus Ajudar a levar a palavra do Senhor Jesus As pessoas que estão sofrendo Vale a pena Muito esse chamado Entre as nações Somos reconhecidos como servos de Cristo Que levam a verdade da salvação Que só há no Senhor Jesus Rindo da glória Obrigado Jesus Essa cidade Durba Onde hoje mora uma filha minha Uma filha Está em Missouza Que o esposo Participa das missões E ela mora lá hoje Glória a Deus Deus está fazendo a obra Você que ajuda mensalmente Continue nessa fidelidade Nós preparamos uma cartela Se você ainda não tem Pegue É bonitinha Gratuito Para você ter uma revista Aqui nesse QR Code Tem uma oração Que não é para você rezar Não É para aprender A forma do missionário orar Aí você vai empregando Suas palavras Aqui estão os países Aqui estão as contas Quem não tem Pegue E se você tem vontade De ser um patrocinador Ainda não é Se inscreva Peça inscrição para eles Essa inscrição aqui Você preenche Com amor e carinho Aí no verso Você faz um pedido De oração Para que o missionário Ore por um propósito seu Você não tem que dar nada Aqui agora Depois o pastor Fala de 10 mil ofertas Se você vai começar Ajudar hoje Amanhã Daqui a uma semana Daqui a um mês Não importa Atenda ao chamado de Deus Você de casa Ligue E participe Você vai ligar para 21 21 41 35 10 24 48 16 10 São Paulo 11 3181 90 22 3352 58 80 Também pelo zap 21 968 58 1951 Todo o temor Então no período Que precisamos muito Da sua participação Deixa eu passar a conta Do Bradesco Para você ajudar a igreja A continuar em dia Com as suas contas E não atrasar nada Bradesco Agência 33 7 8 Traço 2 Conta 29 315 Traço 6 Se você transferir De outro banco Para o Bradesco Você vai ter que colocar O nome da igreja Né Aí O nosso CNPJ Que é 30902 803 Barra 0001 Traço 00 Você pode ajudar Através das lotéricas Não Primeiro o Pix O Pix é fácil Chave Pix Pix Abre no aplicativo do banco Palavra Pix Chave Pix Aí vem o CNPJ Coloca esse número Agora sim Lotérica Qualquer lotérica Valcaixa E diga doação Show da fé Código 3091 2065 Como eu falei Estamos alcançando 191 países Glória a Deus por isso Amém Me dá agora o testemunho Da nossa TV Diretor Por favor Toda a minha família Se converteu Depois que eu botei A nossa TV Filho Nora Neto Bisneto Tudo Todos eles Todo mundo Tinha essas outras TV Aí Do mundo Antes era Tudo Alavante Como se diz Brigavam Não se entendiam Era uma discórdia Faz cinco anos Que eu tenho A nossa TV Faz cinco anos Assim Que é uma benção A minha família Mudou tudo Tudo Na minha família São mais unidos São tudo irmão Mesmo Olha assim É uma benção Agora quase todos Têm a nossa TV Eu não desisto A nossa TV Por nada No mundo É a minha companheira Inseparável A minha saúde Em tudo Ela é a minha companheira Quem tiver a oportunidade Põe a nossa TV Porque não vai se arrepender É uma benção Amém Voltei do tempo Ela usou uma gíria Que eu usava Quando era jovenzinho Deve ser mais ou menos Na minha idade Ela vão ter E se usava muito Na juventude lá Olha A nossa TV É a igreja na sua casa Peça a programação Lá Se você não conhece Pede É um modo de evangelizar A família Ela tem custo Claro Tem equipamento Tem aluguel de satélite Entenda bem Tem pessoal Para esse pacote Que mais simples Que tem Que o curso é menos de 1,70 por dia Mas tem todos os canais evangélicos Canal Enlace em Espanhol CJC Juventude IIGD Por exemplo Sexta-feira Eu tenho 5 cultos De cura divina Libertação forte 6 cultos Perdão Todos eles Segunda a sexta É os mesmos horários 6, 9, meio dia 2, 5 e 7 Meia da noite Todos os cultos Todos Passam na casa da pessoa Canal da Bíblia É o locutor Lendo a Bíblia Alexandre Jaqueto Show da fé O missionário de hora em hora Pregando Show da fé 1, cultos antigos Show da fé Culto do dia Outro canal espiritual Canal das igrejas Pastores de todo o Brasil Canal SOS espiritual Pessoas orando 24 horas Peça E você de casa Ligue 0800 201 4000 0800 201 4000 Agora vamos ficar de pé Que tem mais oração E tem mais operações De Deus Pessoal Tem mais Quero lá para alguém Que está com uma dor no peito Incômodo no peito Deus vai operar Tá bom Fecha os olhos Pai amado Pai querido Algumas emissoras Sairão do ar Daqui a pouco Então eu venho Diante de ti Pedir a manifestação Do teu poder Para socorrer Quem está pedindo socorro Meu Deus Socorrer quem está pedindo ajuda Essa pessoa Que está com uma dor no peito Que eu falei Essa pessoa Que está preocupada Se está tendo um infarto Outra que está com uma dor de cabeça Uma dor estranha Eu oro pela pessoa Que tem andado Com uma depressão Muito forte Uma aceleração No coração É de dia e de noite Que vem esse pânico Vem esse medo Esse conflito na mente Como se ela perdesse O controle da mente E fizesse uma loucura Deus venha Dessa tua unção De poder sobre eles Mostra-te com a tua habilidade A tua capacidade Na vida dessa pessoa Que está pensando No suicídio Tira ela desse abismo agora Coloque essa pessoa de pé Meu Deus Eu estendo a mão Para aquelas pessoas Que estão fazendo agora A corrente E vão colocar a mão direita Sobre a minha mão Aqui agora Em casa E eu te peço Que o teu poder Flua através da minha mão Essa unção Que o Senhor me deu Como Moisés O Senhor repartiu A unção dele Para setenta pessoas Reparta essa também Agora Meu Deus E passe o teu poder Flua Para que essa pessoa Possa depois Colocar a mão Num doente Ou nela mesma Numa situação difícil Oh meu Deus Agora Quem está colocando Óleo Para ungir Unge esse óleo Essa água Essa peça de roupa Meu Deus Agora Nós amarramos Esse mal E vamos mandar embora Nós estamos orando Em nome de Jesus Seja forte Agora